ROTINA 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 A rotina continua em todos os lugares, nas casas, nas ruas, no trabalho, nos bares, as notícias são as mesmas, todos os dias, secas cruz de vida e muda em meu dia. Nas ruas a rotina no povo é um todo, noites de som não viram grandes pensamentos, toda noite se ouve, secas cruz de presença e famílias aflitas e recatizionais. Sou nada de mentir, nem meia hora, que ninguém cacabando com a cor, nem a porta na sua, não te nega, sempre a sua cara se confia, o nosso dia a dia é a rotina do mundo. Rotina, 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 rotina do mundo. Rotina, 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 rotina do mundo. Rotina, rotina, rotina do mundo. Pensei no pensamento, me entendei no meu testo Pra não acabar em contato O universo nosso preto e vira sinais Aquelas que confundam É o nosso dia a dia Contina, contina, contina Contina do muro Contina Contina do muro Contina do muro Contina, contina, contina Contina, contina, contina Contina do muro Contina, contina, contina Contina do muro Contina